No vídeo de ontem eu falei como eu iniciei na costura e no vídeo de hoje eu falei como eu iniciei a modelagem. Primeiro eu aprendi a costurar, eu não sabia fazer molde, eu fui aprender a fazer molde de pin e depois, o que eu fazia? Eu pegava o molde de revista e usava e modificava ele, eu conseguia modificar. Só que aí era muito trabalhoso eu pegar o molde de revista e modificar, eles não achavam o molde que eu conseguia modificar. Então eu já tinha mais uma noção de modelagem, as modelagens modificavam o próprio corpo da cliente, da pessoa, no meio do corpo. E depois eu senti que eu tinha que aprender a modelagem de qualquer forma, porque foi em 2010 que eu senti que realmente precisava de modelagem. Por quê? Me soltou todo um pôr silicone, o tipo do corpo físico, roupa mais colada, roupa de tecido plan. Então eu vi que eu precisava aprender modelagem, era obrigatório aprender modelagem. Aí eu iniciei a aprender modelagem em 2010. Foi um processo assim, não foi de tipo da noite para o dia, eu fui aprendendo. Em 2012, 2013, eu tive uma boa coleção de vestidos de festa que precisava da formatura, então eu fiz umas três turmas, praticamente a toda sala. Então foi muita roupa de festa e eu não ia dormir de noite praticando modelagem, melhorando modelagem, testando modelagem. O que eu fazia, não dava certo, eu modificava, até eu conseguir uma boa modelagem das peças. Então nessa época eu estava fazendo muito vestido, tomara que caia. Eu consegui um molde de tomara que caia perfeito. Como é que eu aprendi realmente essa modelagem? Como eu falei, eu fui, aprendi, eu vi que eu precisava ter uma base. Porque eu já usava a base de molde de revista adaptável. Então eu falei assim, eu preciso ter uma base. Como eu cheguei a essa conclusão que eu precisava ter uma base? Lendo conteúdos, lendo livros. Aí a base de blusa que mais eu vi que era mais fácil, que mais eu me adaptei, que dava um caimento bom, foi a do site Cortando e Costurando. Então a base blusa foi dela. Depois, a saia não, a saia é quadril, comprimento, cintura, então não tem muita complicação. A calça, eu primeiro, eu utilizei um dos sites, do site não, de um livro espanhol, Miguel ou Miguel alguma coisa. Se quem quiser pode me pedir que eu mande o nome do livro certinho, porque lá eu não lembro a de cabeça. Mas depois eu misturei o dele com também o do site Cortando e Costurando e consegui uma base bacana de calça. De blusa, da manga da blusa, eu também uso desse, 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 ele é espanhol, a revista, o livro. Então eu uso a parte da manga dele. É, vestido, o que que é o vestido? Eu vi que vestido era juntar, eu já, pelo que eu já, eu já fazia, né, eu já fazia isso, pegar a base de cima, a parte de cima, a parte de baixo e modificava os modelos que eu queria. Então eu não sabia que eu ia pegar a parte de cima, não, a blusa, a parte de baixo, uma saia, calça, o que fosse, era só adaptar ali que daria certo. Então, é, vestido, foi isso aí, macacão, eu já era boa e macacão, então eu já era conhecida, é, por fazer, é, ter um bom costume, boa modelagem de macacão, por mais que eu não sabia fazer modelagem, Eu adaptei bem a, a, os moldes de macacão pra, ou de calça, de blusa, eu adaptava bem. Só que eu precisava, é, o problema é que eu precisava de, de, tipo, aquelas medidas de altura e tudo mais, eu tinha que provar nos clientes. E aí, quando eu aprendi a modelagem, esse, esse, essa prova já diminuiu, então não precisava, a cliente tá ali pra poder medir as alturas certinhas, pra encaixar certo. Então, já perdi menos tempo nessa, nessa parte, quando eu aprendi modelagem, né. Aprendi também, antes eu fazia o saia, eu gostei, mas o saia, eu gostava errada, eu aprendi também, foi a partir de 2010, a hora que eu, a hora que eu comecei a costurar, aproximadamente 2001, tá. Então, quando você sabe costurar, pra você aprender a modelagem, vai ser um avanço maior, porque você já tem noção, ali, do que que você pode fazer na parte da costura. Então, você vai fazer a modelagem também, você vai costurando e vai vendo o que que você tem que modificar na modelagem, o que que dá certo e o que não dá certo. Então, você primeiro, né, eu aprendi primeiro, e você também precisa aprender primeiro essas bases, porque a base é o básico, é o que você vai trabalhar aí em cima com modelos, colocando decote, colocando mais folga na peça, ou deixando a peça mais apertada. A modelagem de tecido plano e malha são diferentes, a malha você não precisa usar pence, não precisa trabalhar com pence, então é bem mais fácil. Eu consigo, tipo, eu fazia alguns modelos de malha, costurar sem molde, sem molde não, sem fazer modelagem, eu pegava o molde, eu pegava a roupa com a casa no papel e fazia, eu traçava o molde. Então, eu conseguia fazer isso, mas lá que eu cheguei no tecido plano, como é que eu faço? Porque precisa, ali, fazer aqueles encaixes de pence, né, modificações, que às vezes recostam pra encaixar seios, pra encaixar cintura, pra encaixar quadro, independente do que for a peça aí, principalmente a parte dos seios. E, principalmente agora que as clientes, muita cliente que, tipo, modifica o corpo, ou com uma academia, ou com cirurgias plásticas, e roupa muito colada e tecido plano, então você precisa ter uma boa modelagem aí, saber utilizar as pence, saber transferir essas pence pra recortes, ou camuflar elas aí, pra ficar uma roupa bacana, não ficar aquela roupa, tipo, amassando o peito, uma roupa com péssimo caimento, o pessoal fala, caimento é isso aí, é uma boa modelagem, então, peça com bom caimento. Então, foi assim que eu aprendi a modelagem. E aí, eu pegava esses livros, eu peguei livros na internet, livros que eu achei na internet, tinha muitos livros, mas você tinha que saber pesquisar. E os livros não tinham, não era em português, era russo, alemão, italiano, mas pelos desenhos, pelas expressões, eu conseguia entender, compreender, por quê? Porque eu compreendi, eu falei assim, eu vou prender a primeira parte da modelagem, eu tenho a minha base, eu tendo a minha base, eu posso trabalhar em cima. Se eu, naquela época, talvez eu tivesse conhecido o Maxi Molde também, teria me ajudado bastante, porque você vai diminuir aquelas cálculos de fazer cava, decote e tudo mais, você tem que aprender a utilizar a base que você vai utilizar, pode ser a Maxi Molde, pode ser uma outra base aí, pode ser uma base que você vai produzir do zero, você tem que entender essa base para você colocar modelo, você criar modelos em cima dessa peça. Também, é que no caso, nesse caso, é a modelagem plana, tem a modelagem, a mulagem, que é 3D, no manequim. Como eu não sabia fazer a modelagem, eu acabava fazendo alguns detalhes no corpo da cliente, então era um tipo de mulagem. Mas, como as clientes eram corridas, elas iam ter tanto tempo para poder ficar, e com o manequim para poder ficar medindo as coisas, Então, eu tinha que caçar um processo mais rápido, para economizar tempo para elas, e para mim também, porque não poderia ficar tão dependente da cliente estar presente para me fazer algumas peças. Então, com o tempo, eu fui melhorando mais. Quando, a partir de você ter a modelagem, você tem uma modelagem básica, você compreende ela, e você sabe o que você pode modificar para colocar o modelo, fica mais fácil. Aí, você precisa fazer um decote quadrado, você aprende a fazer um decote quadrado, você aprende a fazer um decote V, ou o decote ombro a ombro. Conforme você for precisando, você pode ter acesso a livros, ou a vídeos como esse aqui, ou conteúdos de blog. Eu, por exemplo, tenho várias aulas de decote aqui no canal do YouTube, no blog. Então, você vai aprimorando conforme você for necessitando aí, você não precisa ficar desesperada também para poder aprender. aprender a modelagem base, trabalhe ela, veja o que que você, como é que ela funciona ali, e em relação ao outro modelo, para você conseguir colocar o modelo em cima daquela base. Eu tive que aprender a modelagem sozinha, por dois motivos. O principal, eu não tinha dinheiro para poder pagar alguém para me ensinar. Segundo, o local que eu poderia ir para poder aprender a modelagem seria o que? 400 quilômetros do que eu morava. Tipo, eu estava morando, eu moro na Atuveja, eu morava na Atavar, eu tinha que ir para BH para poder aprender. Então, eu não tinha um dinheiro nem para pagar alguém para me ensinar. Não tinha esses conteúdos que tem na internet hoje. Os canais, tinha um canal que tinha o negócio da mãozinha. O blog que tinha era o blog Cortando e Costurando. Acho que o nome dela é de Fátima, né? E tinha outros blogs internacionais. Então, eu jogava ali em inglês, tentava escrever a palavra lá em inglês lá, e achar, e tentando entender como é que fazia a modelagem praticando. E livros, tinha uns livros que eu achei na internet de forma gratuita, que naquela época é meio difícil, mas eu consegui ir jogando palavras em inglês, aí eu fui achando. Hoje tem, pelo Senac, eu acho, tem alguns livros de modelagem, também são bons, mas eu posso estar fazendo para vocês uma postagem no blog falando os livros aí, bacana. Então, você vai praticando, não tem segredo. Mesmo que você faça um curso aí de modelagem, você não vai aprender tudo de noite para o dia. Todo dia aparece uma coisa que você precisa utilizar. Então, você precisa praticar modelagem, você precisa estudar todos os dias modelagem, para o resto da sua vida, como profissional de modelagem. Como qualquer outro professor. Precisa estudar para o resto da vida, para estar por dentro, porque senão fica um pouco desatualizado. Eu lembro que outra hora que eu falava assim, meu Deus, sabe quando é que eu vou aprender a fazer essa modelagem? Que dia é que eu vou conseguir fazer isso? Tem modelagem ainda hoje, ainda tem dificuldade. Eu preciso pegá-la e ver como é estudar, entender como é que eu posso fazer ela. São modelagens complicadas, assim, que precisa de mais, que precisa trabalhar no manequim. Tem modelagem que precisa realmente trabalhar no manequim, tipo com molagem, né? E aí, não tem jeito, eu preciso, assim, reusar um manequim. O vídeo vai ficar aí no canal, se vocês compartilham, beijos.